Ora, muito bom dia, peço imensa desculpa por este atraso significativo hoje, fui retido no centro de saúde por uma enfermeira bela, não era uma enfermeira normal, muito simpática, só isso, não era assim tão bela que me prendesse lá a atenção, mas olha, fiquei retido e esta maior hora de atraso, peço-vos desculpa por ela. Estamos num espaço lusofónica, rádio, café, refeições carinhosas, cervejas estupidamente seladas para refrescar a alma, boa companhia e um espaço em frente ao mar, como haverá poucos. Estamos preparados e à vossa espera. O Caldeirão continua na viagem por alguma música portuguesa. A proposta é simples, lusofonia e qualidade. Quais os estilos? Boa música, música boa para partilhar. É a única premissa que nos guia aqui no nosso Caldeirão. Hoje apresentamos várias estreias mais uma vez. Começamos com o Marta, com a Mulher Beirã e Memória de um Ser Normal, ambos tirados do disco O Moça é Folclore, disco muito interessante, vale a pena ouvir de ponta a ponta, de fio a pavio. E já de seguida, Cristina Branco, já aqui em Caldeirada anteriormente, mas com novidades, já estou num poço e Clitóris. De seguida, continuamos as viagens como de costume, mas já voltamos a falar. Para já, quatro temas para abrir o apetite neste Caldeirão Tardio, que começa agora mesmo com a Mulher Beirã. Queremos mostrar-vos o projeto de O Marta. A Mulher Beirã. Quando canta para a serra com garra de mãe, há a Mulher Beirã. De terra, nascidão, da videira ao limão, habita o coração na Mulher Beirã. Pensar como eu quiser, na ponta da espingarda, atirada por sermos nós. A Mulher Beirã. Viver com pressa de mudar, mudar do planto prado, para colher a minha voz. A Mulher Beirã. A Mulher Beirã. A Mulher Beirã. A mulher é beira Quando canta para a serra Com garra de mãe A mulher é beira A nossa cura Lá em mãe curta De quem sai da luta A saber amar A saber amar A saber amar Vejo Pela tua memória O que foi que fizeste Já não me leves a fazer crer Vais Pelo tempo que passa A vida que traça A força que me faz ser Já não quero ser o teu É feito no canto a casa Vou descolar para a terra A terra no chão que me parto Já não há memória que me mate Será que a terra no meu sapato Era fardo meu Douro que passa Dói se for passado Que o presente está estragado Não me leves o que é futuro Quem sou eu se nada dói Dói se for passado Que o presente está estragado Não me leves o que é futuro Quem sou eu se nada dói Se nada dói Amanhã de manhã Irei de partida Para um porto que me traga o meu amor Voltarei A não saber o que me faz voltar Terra a terra Sobre o mar de sacos Não serão Os peixes Garrafas de plástico Já não sei Sobre o mar onde me arrasto Serei eu Uma máquina cagada A sardinha Relatada Na minha lata Em ser lambão Dói se for passado Que o presente está estragado Não me leves o que é futuro Quem sou eu se nada dói Dói se for passado Que o presente está estragado Não me leves o que é futuro Quem sou eu se nada dói E o presente não está ausente Está adiante Está adiante A tua frente E o futuro É o teu amor Mas está estragado E não há melhor E não há melhor E não há melhor E não há melhor Como assim arranjar um poço? Já estou no fundo do poço Já estou no fundo do poço Já estou no fundo do poço Já estou no poço Já estou no poço Já estou no poço Já estou no poço Parabéns pela vitória Continuo aqui sem uma escapatória Não sei o que vem a seguir na história Sou atraiçoada pela tua memória E eu já caí no fundo Tudo o que acontece é sempre tão profundo Já não sei se vivo neste ou noutro mundo Quando arrasto o meu cérebro infecundo Eu já estou no poço a sufocar Já estou no poço Já estou no poço Eu já estou no poço A sufocar Já estou no poço Já estou no poço E afiei-me num buraco Vi a tempestade de naufragar o barco Chamei o carro e peguei no meu casaco Ponto final do meu lado fraco Sei que sou uma confusão Mas não é suposto sentir-me sem chão Minha casa assim não é minha não Eu já estou no poço Eu já estou no poço Sufoca, eu já tô num poço Eu já tô num poço Sabia que o clitoris é um órgão cuja única função é dar prazer a uma mulher Sabia que o clitoris é um órgão cuja única função é dar prazer a uma mulher Sabia que o clitoris é um órgão cuja única função é dar prazer a uma mulher Sabia que o clitoris é um órgão cuja única função é dar prazer a uma mulher Prazer a uma vez, com ambientais e às entidades luminárias Música 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 Do que para cá, toda apagada, ver um filme para rechar no sofá Não há energia para mudar, a tendência é só repetir Dicar-me a alguma empresa que me vai substituir Mal envelhecendo, nem insistentes, chegar à reforma Chama-se nó na garganta Porque há quem só folga na corda Não admito que acredito se o meu povo à minha frente Porque eu vejo bem o que não se quer ver Por trás de um bruto a montes, há um mundo Foi obrigado a embrutecer A gente aprende a prender o choro Porque alguém tem de o fazer Vejo-se mantido e preio Quem é mais patético é que a pala Quem se sacrifica, quem critica, passa a vida em fantasia Porque no processo revolucionário a sério Só morria-se cair se este império A água cabeça aberta Que me abriu uma barrena Vê lá, vê lá companheiro Vê lá, vê lá como venho eu Eu trago a camisa rota Eu trago a camisa rota E sangue de um camarada Vê lá, vê lá companheiro Vê lá, vê lá como venho eu Vê lá, vê lá, vê lá como venho eu Música Música Meu amorzinho, já não quero nada teu Por tua causa minha mãe já me bateu Meu amorzinho, eu não quero nada, nada Por tua causa minha mãe é uma pancada Por tua causa minha mãe é uma pancada Música 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 Meu amorzinho, já não quero nada teu Por tua causa minha mãe já me bateu Meu amorzinho, eu não quero nada, nada Por tua causa minha mãe é uma pancada Meu amorzinho, eu não quero nada teu Por tua causa minha mãe já me bateu Meu amorzinho, eu não quero nada, nada Por tua causa minha mãe é uma pancada É para que saibam que ainda se batem palmas E ficámos aqui com uma sequência De instrumentos cordofones portugueses Primeiro com o gajo convidando Omiri Com desassossego Depois sonâmbulos, ambos retirados do álbum Não Lugar Recente, relativamente recente Depois Omniri Continua aqui a tocar em Poesia de Ferro E Não Quero Nada Teu No primeiro tema com o convidado Xoto Que entra agora numa sequência Com Carpe Diem e Vida e Vontade Hámos retirados do Momento Muri Um álbum também relativamente recente Segundo o Quero Querer E depois apresentamos Veludo No primeiro, não em uma primeira instância Com Sam Da Kid Com Património E logo de seguida Chocolate Ambos retirados de dedos finos E depois continuamos a nossa viagem Ainda num campo Perto da força da palavra do hip-hop E do rap Cantado em português Mas para já Ficamos com mais uma estreia Aqui no Caldeirão Na vossa Lusofónica Só conheces verdadeiramente uma pessoa Quando ela vê em ti o pior canela Deixa a chuva levar tudo o que magoa Não te foques na porta Tu procura a janela É corajoso de libertais de quem te aperta Haja valor no coração de quem se honra Mas o que ela te ensinou é o que interessa O vencedor será sempre o que perdoa Se essa dor nos teus olhos eles nunca voltariam A sorrir com tanta luz que até contagia Se eu estivesse no teu lugar eu cá ria Só tu sabes pelo que é que tu passaste Carpe diem Tavis estamos aqui para isto Sofrer até ser feliz Às vezes o que preciso Nem sempre foi o que eu quis Passa em baixo não desista Até ter o teu coração levezinho Na balança da Anubis De que serve sermos ricos Diamantes e rubis Se a cabeça não persiste A vanta nas intempéries Bem também tenho que ser mesmo tipo Eu quero isto O universo é o limite Let's get free Há cenas que nunca passam perante Se lida com elas até sempre História e telas entre good old fellas Começas ou não o que a tua intuição te diz As coisas correm mal Só para poder correr bem no fim Eu acredito nisso E todo o sonho que eu considero objetivo Se eu fizer por isso Então eu crio O princípio do mentalismo Enquanto a vida há caminho Ou não esteja de esperança Vem velhinhos de bondade Ou quando apanhas uma criança A abraçar uma árvore Não sentes nas entranhas Uma estranha vontade De voar a contemplar um oceano A um horizonte Numa praia Numa montanha Ou no monte Não olhas para as estrelas E te preenches o silêncio Diz-me o que é que sentes tu Quando paras eu Quando tens de esperança Vem velhinhos de bondade Ou quando apanhas uma criança A abraçar uma árvore Não sentes nas entranhas Uma estranha vontade De voar a contemplar um oceano A um horizonte Numa praia Numa montanha Ou no mundo Não olhas para as estrelas E preenches o silêncio E diz-me o que é que sentes tu Quando paras eu Diz-me o que é que sentes tu Diz-me o que é que sentes tu Só conheces verdadeiramente uma pessoa Quando ela vê em ti E o pior canela Deixa a chuva levar tudo o que magoa Não te foques na porta Tu procura a janela E corajoso de libertais De quem te aperta Mas há valor no coração De quem se honra Mas o que ela tem Se não é o que interessa O vencedor será sempre o que perdoa Eu acredito nisso Todo o sonho que eu considero objetivo Se eu fizer por isso Então eu crio O princípio do mentalismo Tranquilo É um bom dia Para mudar o teu destino Estar contente é uma opção Cada dia me pensa Vida e vontade Vida e vontade Tudo o que preciso Estou agradecido por ter acordado Vida e vontade Vida e vontade Tudo o que preciso Já não faz sentido Andar-me a queixar Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida Recomeçar Se já estás habituado A ter que te reinventar Não bem com sem saída Cava-se um buraco Solta-se uma grada Vaz-se pelo telhete A partir do momento Que bato no fundo Só posso ir para cima Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida Recomeçar Se já estás habituado A ter que te reinventar Não bem com sem saída Cava-se um buraco Solta-se uma grada Vaz-se pelo telhete A partir do momento Que bato no fundo Só posso ir para cima Não vale a pena Estar a viver a vida Como se fosse infinita Vou morrer um dia Chega de heresia Agradecer cada segundo Porque tudo está perdido A partida Andamos a brincar Toma aqui a matar Toda tarantada E o tempo a contar Depois fica admirado Andar com ansiedade Mentalidade suicida Tamanho que eu tenho É do empenho que ponho Neste sonho em que vivo Entre a ideia e o crio Só que se me mantenho No rebanho de onde venho Só fica em banho Maria Isto é tudo um desenho Se ainda não é uma manhã normal Andar a borrar a tela Mas quanto mais a vontade vem Para que fico bem Mas a ideia fica como eu queria Não confundes vontade com desejos Nem imaginação com fantasia Se toda a matéria Que se altera É numa ideia que começa Intera-te do poder Que imaginação tem Com intenção por trás de cada linha O artista imagina imaterialista O pintor morre Mas a obra fica A pintar o interior De quem se identifica Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida? Recomeçar, yeah Se já estás habituado A ter que te reinventar No bico sem saída Cava-se um buraco Salta-se uma grata Vas-se pelo telhado, yeah A partir do momento O que bato no fundo Só posso ir para cima Olha, olha, olha Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida? Recomeçar, yeah Se já estás habituado A ter que te reinventar No bico sem saída Cava-se um buraco Salta-se uma grata Vas-se pelo telhado, yeah A partir do momento O que bato no fundo Só posso ir para cima Morrer já está garantido Não vale a pena Andar-me a chatear muito Vou-me preocupar é comigo Se não muda-me Quem é que muda o mundo? Vou dar o meu melhor aqui Vou aproveitar Espremer o conteúdo Até ao dia que chegar ao fim Quer poder viver a vida em virtude Quem discute é sempre consigo Estou tão mais livre Desde que saí de um grupo Cada vez menos em comprado Conflito Vim do nada para o nada No fundo ganho tudo Quer poder dizer ou viver O que pude aprender Ou viver e tudo Melhorei um pouquinho O sítio ao que vim Não me perdi em vicissitudes Olha, olha, olha Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida? Recomeçar, yeah Se já estás habituado A ter que te reinventar No bico sem saída Cava-se um buraco Salta-se uma grata Vas-se pelo telhado, yeah A partir do momento O que bato no fundo Só posso ir para cima Olha, olha, olha Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida? Recomeçar, yeah Se já estás habituado A ter que te reinventar Não me perdi em vicissitudes A ter que te reinventar Cava-se um buraco Salta-se uma grata Passe pelo telhado, yeah A partir do momento O que bato no fundo Só posso ir para cima Quantas vezes já o tive De recomeçar na vida? Quando eu morrer Só peço que toquem esta canção E que não se foquem No corpo morto vazio No caixão Porque eu vou estar A cantar convosco Ali Entre vós Numa só voz Como se ainda vivesse Desce no vosso coração De vós de Xoto Obrigado Adeus Tchau Legenda Adriana Zanotto Imagina Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa, peço que, se se quiserem ralar por minha causa, que não se ralem. Se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força. Nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouçam isto. Nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentio, como o sol e a água, de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que... A palavra explicação não ter sentido nenhum. Não desejei-se não estar ao sol ou à chuva. Ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo. E nunca há outra coisa. Sentir calor e frio e vento e não ir mais longe. Uma vez amei, julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão. Porque não tinha que ser. Consolei-me voltando ao sol e à chuva. E sentando-me outra vez à porta de casa. Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados como para os que o não são. Sentir é estar distraído. E o tema da mensagem de hoje é cuidando do seu maior patrimônio. Como é que eu sei qual é o meu maior patrimônio? Nosso maior patrimônio é aquele que nos faz ter maior atenção, maior investimento. Marcha lenta, reflexo de nada, só flexo, soleta. Um jogo de cor, leva uma nota preta. Tu ainda és virgo, eu mastigo a malagueta. Em nome do pai, a hoste hoje acompanha com caviar. Vais ter que aceitar esta pólvora. O Edir um dia, mas fica à obra. Já fetei-ste a jante com essa manobra. Pagaste um jardineiro quando eras tua cobra. Nunca se leva uma puta à ópera. Já vi cobramos de frente com o mesmo utensílio. O meu cachê não vale as roupas do meu filho. Por isso o meu trilho às vezes leva-me ao tio Emílio. Não me convém ser farejado por um canídeo. Guinha da música, um vitral no meu basílico. A consciência já não pesa, faz todo o talento que me limpa. Sendo uma naita, jeito e jaqueta. Se o futuro era bright, agora segue-te a vista. Teu excesso de atitudes, piga a boulevard. Diz, está-me a atrapalhar, foca mais no teu placar. Enquanto eu corro para ir buscar um sedano, o Samu Kar. Ecrãs impedidos nos encostos de cabeça. Tanto é que o de luva não mereça. Já senti minha alma presa. Agora acordo como se tivesse-me a vir a sobremesa. Temos agora todas as mãos, irmãos. Deus me livre teu património cadente. Não quer ser mais o frio do abatido na selva-semente. Que se afogou no monopólio e com o peso do pingente. Senhor, se eu quero ser o mesmo, agora e para sempre. Sou reservado, nunca fui pelas damas. Não fui febre, já suei nessas camas. Só que só durou umas semanas. Verdade é que só esclava e queria-me vir nas pestanas. Tripo, não encomendas do Ebay. Contigo tirado aí, frutas do mobile hay. Obsoleto como o Blu-ray. Tavas no filete, talvez boy, não liguei. Isolei-me e fui ouvir My Way de Sinatra. Só me vês na Red Capit com uma bitch mais alta. Para tudo, feito na esplanada. O importante agora é que tu não prestas para nada. Toda flita à frente da manada. Ninguém resiste à panada. Mexi na finada. O óleo está quente. O sul e o oriente. Um move que muda tudo como um puto desobediente. Foi desagradável, não entras neste episódio. Eu percebo o teu ódio. Não dá para dividir pódio. Tu até podes, vi todo dentro do pitópio. Faz-te falta o harmónio que te faz tornar património. O maior património que um homem possui é a sua própria alma. E como dono dela, o Nosso Senhor garante um seguro vitalício e eterno. Quando é que aprendes que não é vender a alma e pôr a alma no que vendes? E pôr a alma no que vendes. Então pausa no teu browser. Não há cláusula de mim cláusula. Numa burguesa eu estou no berço a ler o meu sermão. E eu não estou preso a um boss soberano. Eu não dou posse, eu não dou preço. Queriam que eu vendesse um man. E eu não sou esse irmão. Eu não sou esse mira. Eu sou o corão, eu não me vendo e o vento não me vira. Nem me vigaisa uma divisão que eu não rasho mais. Vida indie não me endivida e eu estás baixo. Não faz sentido editora para o som que um gás faz. Ou entrega um álbum e ela o que é que me traz? Se faz no meu divã de vir ondas no dele. Não vejo dele, eu vejo que ele. Só tens dele, tens dele. Não tens dele, não dripa nem vejo que ele. Não timpa nem usei que ele. É de liba galeno uns mil clones de icons. E há mil modos para hoje em dia haver em mil bods, em billboards. E likes, malikes, demiques, hebraicos, contratos antigos com artigos arcaicos. Tapar o bronze e ala. E há pala de umas plaquitas que ele pensa que nos iguala. Só falo em muitas visitas, é nova, suzi, pala. Não é só música, ala, mala, que o meu negócio embala. Tão sócio gala, o meu sacerdócio não é só cigala. E eu nunca fui do jet set, onde é que a gente certa? Gente certa para deixar de ser mais uma et, etc. Se a fama engana, dá grana, machota, fana bens. Que fama tens? A fama que só chamas charlatães? Para pães, levo um queijo e um magalhães. Meus álbuns não serão alheios, mano, eu trabalheis. Para um dia ser em património igual a Guimarães. Talvez aprendas quando houver noção em giveaways. Paleis, para canseis massa. Inventam prémios e querem que os pavoneis na praça. E o cortejo passa, num contexto de farsa. Quando eu te vejo, eu penso e peço um grande desejo de graça. Que Deus me livre de ter um património cadente. Não quer ser mais um, quer só consumir ironicamente. Que enlouqueceu no manicômio de um demónio influente. Eu só quero ser o mesmo, agora e para sempre. Há quem tenha que assinar a patente ou um negócio e o mara. Tenha visão diferente, eu miro à frente como a Simara. E eu não vim para te ensinar a ser igual a mim. Mas na minha história não há final. Eu trago a história do limal, são vidas alcalinas. É a sina de um pró. Amadurcia e mesmo assim ainda estou em cima na mó. Eu oxigeno o meu género, ninguém me ensina um dó. Nem uma pequena desce. Eu sou mecenas, só peço apenas que a pena peça. E eu tenho a fé de um salmista que até um ateista crê. Então não compare-se o meu disco, ó teu, se é liso gourmet. E tu queres saber a diferença e ninguém te diz porquê. Porque o meu rap fez cola, ou tu fez a lista, vê. O homem pode julgar, mas se tem alguém assim aqui hoje. Eu consigo perdendo a identidade. Eu quero te dizer que o pai tá aqui e ele não vai te tratar como empregado. Ele vai dizer, corre filho, vou te colocar um anel novo, calçado novo. Veste nova porque tu é meu filho. O outro, calcado cabeça. Música Pronto para entrar no mar gelado Mais aflutado Como se tivesse a ser velado Cruz credo Crustáceos no meu palato Reinhosos, expulsos para o lado Não me vês preocupado Como um advogado do estado É que os acabam feridos Vais saber que isto é exótico Quando ouvis os mosquitos Vocês sabem mosquitos Não é isto Me banca mosquinhos Vês brilho no teu grilo Ao teu lado uma rosa grilo Convencido, estás na posse Da joia do nilo Eu já desenhei teu perfil És um gato num canilo Um chavalex nilo Achei este culo e genial Poderia-lhe olhar para ti Com para uma coligial Me estejas à espera de soites Malta está com trinta e poucos Sei trinta e um, sei trinta e oito Quando eu salgo Sou elegante como um galgo Meio maltejo, meio fidalgo Faço a velha depois do bago Vocês amam e estão no fundo do meu lago Os anos passam a crescer Pente sempre alto Beampo, slack com o pote de tal Que encantado Meu nome é Fábio e sou um marco Parece-me toda a esclata, as putes Ou álcool, pistoleros e salones Parece-me toda a esclata, as putes Vocês não sabem muito como um legrão de viatunes Parece-me toda a esclata, as putes Esparra-lhes de um bárbaro sem as peles dos outros Não encontras ninguém com os meus recursos Que me da luta, parece-me toda a esclata, as putes Mais adultos, charuto e copo-flute Dentro do meu novo, trexo do Dortmund Caio-te-me-tear Tu só dás luz nos Hellygears Zero magia Eu estou laidando até quando o meu carro rechia Confiando no teu membro Conselho-te a minha audição Cumpra-me a mim Mete-me ao volante de um audizão A minha posição é nos túneis arcadas e subterrâneos Não posso ser visto como os grandes crânios Quero a leveza do ser como os canyans E fui um espesso dos grandes canyans Entranhado no maú de Nike Kerman O mundo quer-me passar a perna Parti-me o fêmur Tô full ou penai como um lembro Até te podia dar a mão mas tu és burro Com esse mindset não molhas os cotos na cota azul Mete acessórios no português Corrente de ouro, luneta Versace Converso assim dificilmente perco um fraguês Vocês ainda alinham nos pês Quero te inspirar com mais paisagens dos gerês Fazer ver que não tá lido Vosso rol é dar turido Todo enfurecido Que a réplica dá comprimido Parece toda a esclata As putes Ou álcool ou pistoleros em salones Parece-me toda a esclata As putes Vocês não sabem muito Como um letrão de fiatuntes Parece-me toda a esclata As putes Esparres de um bárbaro Sem as peles dos outros Encontras ninguém com os meus recudos Dime da luta Parece toda a esclata As putes Genocídio pela arte Mas é meu sangue que deito na tela Ia jurar que já te matei daquela vez Deve ser efeito Mandela Há seis que não fez dia Vida já foi estar assim a Sacar frases Avistar a fase em que o Cobain se via Tão perto que já nem sofria Plagiador Sim, este aqui é Shakespeare Como assim? Guilhotina Talvez dê para ter-se Pai agora não pode Está a receber cabeça Porque é ter caneta? Pensa Vai Corre para o dicionário E fote Cada vez que eu drop Morre um milionário Agora sim Acho que já estou zen Ainda assim Afundo esta embarcação inteira Para quê? Só para afogar quem vai ao leme Terra à vista Me dou à costa Espeta a espada no solo Kylo Ren Ok Apontei esta com 10 de suar imaturo Juro Aponte a piar cada pedra Sem estar à procura Que ainda alguém procure Escuro A busca de porquês é para a terra Divino mesmo é querer carbonizar o mundo E é só uma atitude Por nada e para nada que importe É só uma atitude Tal como quando Sinto de repente Agora sei lá Nada demais Eu só uma atitude Quê? É só uma atitude? Onde é que eu ia? Ah Kylo Ren Kylo Ren Toda a crença cai ao trem Queimo tanto quanto mais houver Mais houver Ah Kylo Ren Pois a praz-me esta vida errante Mesmo que o Deus pai condene Ah Kylo Ren Kylo Ren Onde é que eu ia? 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 Ah Kylo Ren A praz-me esta vida errante Ei Ei Ok Farei então assim o meu trajeto Sem perdão a minha ira fervo Irei mas só no fim NMNF É mim diferente eu não sei quem são Só que sairão daqui ao pontapé Sem letra para mim nem que eu te desço Tenho pulmão para ti para quem te escreve Respira Respira Não Não Farei então assim o meu trajeto Sem perdão a minha ira fervo Irei mas só no fim NMNF Houve a mim diferente eu não sei quem são Só que sairão daqui ao pontapé Sem letra para mim nem que eu te desço Tenho pulmão para ti para quem te escreve Sem discussão Mas então mas então Mas então Eu sou o meu patrão quando cair levanto-me cedo Já é de manhã Só para ter noção mano tu és isso por quantos porcento? Uau É teu fã? Eu ensino-lhe como o QI quando escrever Agora Um B e um A Se lhe aperto a mão faço o QI do mano crescer Ei Tens sede de Mercedes deixo-te implorando de Mercedes Pensando porquê Porquê A falar de um tal do mano morcego Arranco prazer do difícil Eu sei o meu nível mas seria ainda tão mais incrível se durante o processo eu não fizesse O que no fim do dia é difícil já não parecer Mas onde é que eu ia? 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 Mas onde é que eu ia? 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 Ah Kylo Ren Toda a crença cai ao trem Tanto quanto mais houver Ah Kylo Ren Coisa praz-me esta vida errante Mesmo que o Deus Pai condense Ah Kylo Ren Kylo Ren Onde é que eu ia? 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 Ah Ah Kylo Ren A praz-me esta vida errante Sem paz nesta vida errante Sem paz nesta vida errante As vezes dói mas o escondo Desde que eu aprendi que os homens fortes nunca choram nem na berma da ponte As vezes dói mas o escondo As vezes dói mas o escondo E eu estou sozinho num café cheio de amigos que me querem ver morto É só mais um copo As vezes dói mas o escondo Ligas e até respondo Tudo tranqui meu puto Tudo tranqui aonde? A dama como é que tá? Na verdade acabou Mas eu estou fixe não tem maca sabes como é que eu sou Sabes o que eu te conto As vezes dói mas o escondo Eu estou perdido entre o que eu quero ser e o que ainda não sou Mas vou bafando o meu night Passa o dia e a noite Não sei se estou a perder amor à vida ou ódio à morte As vezes dói mas o escondo Desde que eu aprendi que os homens fortes nunca choram nem na berma da ponte As vezes dói mas o escondo As vezes dói mas o escondo As vezes dói mas o escondo Eu estou sozinho num café cheio de amigos que me querem ver morto É só mais um copo As vezes dói mas o escondo E ela já nem me liga não precisa desse calor na barriga Vê se que esse amor não era desse amor que era para sempre Que aguenta toda a merda desde que esse amor exista Se o dia está de sol porque é que hoje eu estou tão cinzenta Precisa de ser preciso e eu não aguento As vezes dói mas o escondo Duvido dizer-me o puto conta-me Estás bem? Nada, nada Mano caga eu já caguei As vezes dói mas o escondo Desde que eu aprendi que os homens fortes nunca choram nem na berma da ponte As vezes dói mas o escondo As vezes dói mas o escondo Eu estou sozinho num café cheio de amigos que me querem ver morto É só mais um copo As vezes dói mas o escondo E que mais? E valido a função de um mapa Foi Lobo solitário a lançar umas cartas Topas Fechada em copas na estrada Um nada pleno Lado negro Antes do vale do fracasso extremo Mas já bem para lá do planalto do medo Um homem Imperfeito No espelho a aprender com as marcas no rosto Triste Feio Velho Cara trancada e a chave no meu bolso Vem Destrói o meu trono Freud vê só o sonho que corroi o meu sono E o meu corpo e ocasionalmente Dime Tivemos muito tempo para pensar E descobrimos isto O logras ser feliz con pouco Porque a felicidade está dentro tuyo Ou não logras nada Deixem Um dia assim Eu mudo tudo em pé, escrevo Para viver inteiro e sem segredo Eu rendo-me ao sol, rendo-me ao sol, rendo-me ao sol Tem de ver como é que mais do que é Um mundo tão só, um mundo tão só, um mundo tão só Para viver outra cor e um veneno Eu rendo-me ao sol, rendo-me ao sol, rendo-me ao sol O cheiro, eu sei, eu sei Eu moro mais no sol, rendo-me ao sol O que é que mais do mesmo, rendo-me ao sol Eu sei, eu sei Já vejo mais ao longe O que é que mais do mesmo, rendo-me ao sol Eu sei, eu moro mais no sol Eu sei, falta Já sobe menos hoje Eu sei, eu sei Já vejo mais ao longe A sombra, contém Tem de ser Um dia sem o céu Moro mais Moro muito Em pré-descrevo Um tempo Já sobre mim Para viver Um tempo e sem segredos Vejo um olho aos céus Vendo o dançal Vendo o dançal São mais do mesmo Vendo o dançal Vendo o dançal Vendo o dançal Vendo o dança Vendo o dançal Vendo o dançal Mas cansa-me a esperar A noite me espera 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 Já faz tempo A noite me espera 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 Tchau, tchau. 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 Ele faz gris sobre o mundo Mas ele faz bonito, sob a fluidez Papa, posso te perguntar uma pergunta? Sim, meu coração Diz-moi C'est quoi pleurer? Ah bah t'en as des questions Pleurer C'est une rivière au fond des yeux Qui déborde quand il pleut Pleurer C'est dessiner la mélancolie Avec un pinceau tout gris Pleurer C'est déranger les anges Qui dorment sous tes paupières Ils secouent leurs ailes toutes mouillées Et vont au soleil se sécher Pleurer C'est laver ton âme Sécouer la poussière de tes drames Et rire Comme une éclaircie Il fait beau sous la Ah ébele, bella muna Belle muna Ah ébele, bella muna Ah ébele, bella muna Belle muna Ah ébele, bella muna Béle, bella muna Béle, bella muna Ah ébele, bella muna C'est déranger les anges Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É do mundo historial, padrão social, contra a tua educação Não, 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 não E o governo dá-lá, diz que sim, diz que dá, limpe e aceado Quer de um bom trabalhador, vai para a escola, estudar muito, eu tiro um curso superior Não está a escrever e tal, não chega a estudar e espera lá Onde está a verdade, afinal, não posso trabalhar, vou passar a marginal Não, 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 não Bagueias, vazio, cheio de impulsividade, à procura do que te faz manter a cabeça erguida Palavras, ideias, caminhos por trilhar Projetamos o futuro que há a ver Homens e mulheres longe da humanidade Crianças perdidas à procura da verdade Crianças perdidas à procura de comida Crianças perdidas à procura de saída Wow Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vais acabar numa esquina Que eu sei bem que a quilhotina um dia vai cair Estás armada em gente fina Vê se acordas e se atinas vai cair A cortina e vamos todos rir Estás armada em gente fina Vais acabar numa esquina Que eu sei bem que a quilhotina um dia vai cair